Na hora de comprar o seu estofado, escolha o melhor. E o melhor você vai encontrar aqui na Sofé em Colchões e receber antes do Natal. Esplendor, assenta em cores fabricado em molas com mais de 120 opções de cores, a partir de 10 parcelas de 89. Módulo sob medida, não importa o tamanho da sua sala, a partir de 10 parcelas de 179. Loja no assenta no primeiro andar e loja também na fábrica em Porangaba, na saída 162 da Castelo Branco, aberto todos os dias. Comprar direto da fábrica é melhor e muito mais barato. Sofá e colchões.